Pedro de Jesus Lima tinha 60 anos e foi morto na zona norte de Teresina Segundo familiares, há um ano e meio o aposentado da Eletrobras Piauí resolveu se tornar taxista para não ficar parado em casa O acusado do crime, o menor de 16 anos, foi apreendido ainda na noite de sexta-feira e encaminhado para a sede da Greco Logo após a divulgação da morte do aposentado taxistas fecharam os acessos da central de flagrantes em Teresina pedindo justiça A gente fica indignado, indignado ver um companheiro da gente mais uma vez desse jeito aí A categoria está na hora de começar a dar resposta também Pela internet e nas redes sociais está sendo veiculado um vídeo em que o menor assume a autoria do crime e acusou taxista de roubo e tráfico E aí vocês chegaram bem ali na boa esperança, o que aconteceu? Aí ele falou, vou matar, ele deu logo a rasturada e depois dele Ele deu isso e deu outras também? Foi E a preta, quer dizer que o taxista era bandido? É Qual era a bandidade do taxista? Ele traficava e roubava E tu roubou alguma vez com ele? Traficou com ele? Já Aonde foi essa preta? Foi lá na matinha Na matinha mesmo? Ele me roubou Olha pra mim, olha pra mim Ele me roubou minhas drogas do dia Durante todo o sábado O corpo do taxista foi velado aqui Em sua residência na zona norte da capital A família nega as acusações feitas pelo menor E pede que justiça seja feita a favor da dignidade moral de Pedro de Jesus Lima É um absurdo O rapaz acusado que foi preso Dizer que matou meu pai porque meu pai era traficante Era do bando deles e que tinha roubado droga deles Isso é a mais inverdade, é um absurdo isso Estamos sofrendo pela perda dele Ainda temos que conviver com a desvalorização moral dele após a morte O secretário de segurança pública, Fábio Abreu, comentou o caso e confirmou que as investigações para elucidar o crime continuam Dá bem detalhes com relação a ação anterior do taxista Que segundo ele, com mais dois ou três, realizaram emboscada contra esse menor há um mês atrás E parece que confirma essa informação São três suspeitos Um, real confesso, que foi apreendido, menor, 16 anos Restando apenas dois Mas também já estão identificados A partir de então, as diligências são no sentido de prender ou apreender os dois suspeitos que ainda faltam